Fala meus amigos, é aí, Rodrigão trazendo aquele vídeo hoje em sabado pessoal, é isso aí, vídeozão ao vivo hoje Sábado, que dia que é hoje mesmo pessoal? Meu Deus do céu, Rodrigão até esqueceu, deixa eu ver que dia que é hoje Dia 24 pessoal, você tá doido? Ah, Rodrigão tá ficando até esquecido hein, deve ser a idade, não é possível, só pode Aí ó, o primo Isauro tá fazendo a aplicaçãozinho pros percevejo Esse milho aqui, pra quem tá acompanhando o canal do Rodrigão, deu uma saídinha fora aqui no GPS, aí Esse aqui é aquele um que a gente plantou com a terra seca pessoal, oitiu Show de bola, olha lá Cê tá doido? Aí ali pessoal, olha as marquinhas ali ó, as balizinhas que a gente fez aquele experimento, oitiu Nosso amigo Leandro veio aqui, pra gente plantar daí ó, as variedades ali, o Lelê da 4CID Ali tem o, pra quem acompanhou sabe, tem de lá pra cá O Rodrigão acho que lembra Tem 4 ali né ó, 1, 2, não tem 3, 4 com o 575, Rodrigão Ei Rodrigão, cê tá doido? Ali ó, daqui pra lá, aqui é o 400, pode ser 400, 470 e o 552, acho que é isso O primeiro de cá é o 400, mais escurinho aí ó Depois a gente vai dar uma paradinha, pra gente dar uma conferida Positivo ó Beleza pessoal aí, como é que cês tão? Tô joia, quero sempre dar a presença, quem tá chegando agora, seja bem-vindo Sou Rodrigo Sabatino Pará, na região Próxima Campo Paral Quem não é inscrito no canal Drogantos, se inscreve pra essa força Não esquece de deixar o like caprichado, tá? E o comentário Então pessoal, ó Aqui eu tive um probleminha sério com o Persever Esse negócio da gente Colher pra fora né, fazer Colher pra fora e tal, e aí aquela Correria desgramada, a gente acaba esquecendo E passou E daí já foi tarde demais E não adiantou passar mais nada né O Perseverjo deu uma pegadinha legal Tinha bastante Perseverjo As outras duas áreas que a gente plantou primeiro, mais cedo Não deu ataque Perseverjo, só tava de boa Tava relax Mas esse aqui pegou legal, tem bastante pé estragado Vai fazer o que? Se pra ele não esqueceu pessoal, tá? Era pra ter feito mais uma aplicação e acabou Passa muito rápido, pessoal do céu Você vê a semana, já foi Aí já pegou Aí aqui eu tô fazendo atrasinha, tá? Tô fazendo a carpa, como se fala Atrasina com calisto Rodrigão, você não passa Glifosato no milho? Não Eu até Eu não sei nem porque que inventaram Milho com a resistência a glifosato Por isso Por que que eu não gosto de passar Glifosato em milho? Pessoal, a gente faz Tanta aplicação de glifosato Tanta aplicação de glifosato É versecação, não sei o que Já tem um monte de erva da linha Resistente a glifosato Aí o cara me inventa um milho Resistente a glifosato Pra o cara passar mais glifosato ainda Putz Não tem cabento Aí os caras falam que é pra ficar cuidando Pra não ficar usando demais Os caras vão lá e inventam Um milho residente a glifosato A soja Beleza Porque era muito difícil controlar a água da linha Na soja Difícil demais Você tinha que sempre pegar Um mato pequenininho, tá? Mas o milho, pessoal O milho é muito fácil, pessoal A trazina é de boa Você colocar a trazina com calista Que vai pegar a folha fina e picão A trazina pega o resto É top demais pra segurar a curva Não deixar nascer Pra controlar a curva Cara, não tem Você vai ter que colocar também a trazina A trazina de todo jeito Se passando o glifosato não Por causa da soja resistente, né? A glifosato Pra que usar glifosato? É isso aí Vamos lá Você tá doido? Aí, ó Na hora que nós subir ali, ó Aqui, aqui Como eu fiquei acortando Daí agora tá mais longe O experimento Subindo ali, ó Bem no meio Vou pegar Daí eu vou encostar no experimento Rodrigão para ali Pra gente dar uma Uma analisadinha Uma olhadinha Nas variedades Positivo E você vai ver os estraguinhos Que o Percevejo fez Filha da mãe Complicado, moço Você tá doido? E é fácil, não Aqui, assim, ó Como é o GPS Esse aqui é o ProSolius Pra quem não conhece Ele não é pago, nada Então ele sai fora, tá, pessoal? Então daí eu consigo ver aqui, ó Aí eu realinho Por que que eu faço a linha O ponto A e B? Pra mim, caso Fica ruim de ver Eu consigo realinhar ele aqui Aí, beleza Nesse caso, você falou Não, tá meio ruim de ver Você olha aqui Tá de boa Filé Positivo, ó Tá, e a quantidade de água Que eu trabalho de calda, pessoal É 100 litros por hectare, tá? E trabalha com baixa vazão É, andando aí Mais ou menos Na base aqui, ó 9 por hora Ó, varia um pouquinho aí Quase que sobe, desce, né? Andando curva lá, ó É, 8.9, 9, 9.1 Fica variando um pouquinho aí Ficou? Essa base aí, ó Ando aí a A 1900 RPM Meu provisador Não é eletrônico Então eu tenho que trabalhar Meio cravado a rotação Tá? Não posso ficar Alterando marcha, né? E tal Então não é eletrônico Provisador normal Só é master flow Só o comando, né? Comando de vazão de água Então daí eu tenho que trabalhar Meio com a rotação Meia fixa, né? Não posso ficar alterando muito Senão Dá diferença na Na quantidade de vazão de água Daí no final Ou sobra Ou falta Positivo Então tem que trabalhar Sempre bem cravadão Na rotação Beleza? Ali eu também Pra quem é novo No canal Não sabe Eu tenho Uns motorzinhos elétricos Ali que eu fiz Aí, ó Botãozinho pra abrir E fechar a sessão de água Tá? Agora da barra, pessoal Da barra Daí é O comando tá aqui, ó Ok? Aí, ó O comando tá aqui, ó Aí eu fiz um suportinho Diferente Porque aquele suporte Original é muito grandão Não cabe aqui dentro Daí eu fiz um Diferentinho Tirei a parte da água Aí ficou Show de bola Positivo Aí, ó Porque aqui ele saiu Um pouquinho mais, ó Saiu um pouquinho mais Então é Acontece aí mesmo Tem vezes que você consegue tirar Porque na verdade Eu tiro o A e B de novo Mais ou menos Onde que eu tirei Só que se você tirar Dez centímetros Dez centímetros pra cá Porque pra você fazer dez Aqui, ó É muito fácil, né? Então vai dar alteração Aí A gente fica realinhando Se você quiser Acompanhar mais ou menos Você realinha E vai embora Mas é Mas é pro primeiro rastro Aí depois é só pra Poder marcar só E show de bola Oi, tio Você tá doido? Pia Já rodrigão Para lá em cima Pra nós conferir Então as variedades E ver o estrago Do pérs de cerveja Putz, grilo Estamos quase chegando Na parte que é plantada De comprida Subindo, descendo Já dá pra ver A parte mais escura Ali dos experimentos Já por incrível Que parece, pessoal Virei lá embaixo Eu não realinhei Dessa vez E olha, olha E deu certo, ó Só saiu um meio Só ali E pô Continuou, deu certinho Mas é assim mesmo GPS que não é Sinal pago É desse jeito Mas ajuda demais Cê tá doido Muito melhor aí Do que Ficar marcando A gente antigamente Marcava dois tratores Nos rastros Show de bola Top de mim Esqueci de comentar, pessoal Aqui, né Tá passando a trazina Com baixa vazão Aí a cauda Fica bem Bem alta, né Tipo assim Bastante a trazina Dentro do improvisador, né Aqui eu faço Oitalqueire Oitalqueire Só com esse tanque Só com os dois mil litros Então vai a trazina Pra caramba Aí dentro tem E agora esqueci Tem 10 Não, 10 não 9 galãozinhos De 5 litros De trazina Cê tá doido, cara É a trazina Pra cacilda Aí o Rodrigão usa Óleo de laranja Tá, pessoal Tem bastante gente Sem pergunta Aí eu vou deixar A descrição E o contato Do Fragner Tá Fragner é Gente boa aí Amigão do Rodrigão Ele vende o óleo de laranja Da EC3A É o que eu uso Positivo O que eu uso O que eu vejo Que é bom Eu recomendo, pessoal Senão O pessoal pergunta Bastante conta Cara, eu nunca usei E não posso falar nada Então O que eu não uso Não tem como Como recomendar Positivo, pessoal Mas aqui é filé Funciona Show de bola Pensa num produtinho Top E tal do óleo de laranja Não uso mais nada De óleo mineral Tá, pessoal Só óleo de laranja Show de bola Top demais Olha, já tá pra ver A faixinha Acostar mais pertinho Não é dar uma olhadinha Pra não Não passar o veneno Em cima Senão não danou tudo Você tá doido Olha 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 Não é linha ainda não Na linha que eu desci Ele que ganha duas vezes Mas aqui, olha Show de bola Você tá doido Bora dar uma conferida Vamos lá Tá aí, ó Essa parte mais amarelinha Aqui, ó Até aqui, ó Aqui, ó 575, tá É tudo forcid, tá, pessoal Esse aqui é o 400 Mais escurinho, ó Olha, dá pra você ver, ó Os estragos perceber Só que esse aqui já passou Aí tá de boa Tá filé Agora esse aqui, ó Esse aqui é o fila da Moita Olha lá onde tá lá, ó Olha o fila da moita lá dentro, lá, ó Vai morda Vai morda Não, não, não Tchafi da moita Mas o veneninho que eu tô colocando Vai pegar os seis atrasadinhos aí Então esses aqui Tá bem judiadinho, ó Imagina quanta chifurada Coitado não levou Aí, ó Positivo Então deu uma estragadinha legal, ó Tem vaquinha aí dentro Mas ia morrer Tô passando o esperto junto Que daí pega cigarrinha Pega cervejo Vai dar uma limpada legal É... Uma Duas É três Passada Cada variedade Então, né Até aqui Aqui é divisa, ó Até aqui Esse aqui é o 400 E esse aqui é o 470 Acho que é 470 Ele é mais compridão, tá vendo, pessoal? Mais Dá pra vocês verem a altura lá, ó Foi a mais fina Ele representa um pouco O Pioneer do 3310 Tá? Ele é mais fino Canela um pouco mais fina Esse aqui já é mais caneludinho Igual o 575 Tá? Foi a mais Mais larguinha Você vê mais Brilhosinha E esse aqui já é o O 470 Vamos ver depois, pessoal Isso aqui, ó Quem quiser saber depois aí Lá na colheta Vai ser feito na balança, tá? O Leandro Eu vou cobrar ele Já cobrei ele, né? O dia que ele plantou Falou, ó Pode trazer a balança Pra nós fazer o lado a lado Então vai fazer o 575 400 470 E o 552 Tá, Rodrigão Cadê esse? Se concentra Onde que é agora? A divisa do outro agora Eu acho que é aqui, ó Cadê a emenda? Acho que é aqui, ó Eu acho que é, ó Aqui é o 470 552 552 também é mais compridinho Parece que tá quase maior Que o 470 Aí, ó Esse é o 552 Nossa, furadinha De percebeu Olha só Olha aí, olha Isso aqui é tudo para cerveja Ó O biquinho da fila da mãe O bicho é bruto, né? Pessoal Dá uma manhada O bicho daquela bicada lá Olha só Ele consegue Varar todas as As partes do caule Para chegar lá no No centro do Do milho, pessoal Fura todas as folhas Que tá para sair, ó Então uma bicada Duas bicadas Saiam todos esses furos aí, ó Olha aí É coisa de louco, né, moço? Que bichinho que faz um estrago Com aquele bico, moço? Olha Esse aqui levou uma par de chifurada também Você tá doido, pia Aí aqui, ó Voltamos de novo no No 5 No 575, ó Que é divisa Aí esse aqui é o 552 E 575 Aí Percebeu, pegou Bonito, né? Mas aqui só deu aquela pegadinha lá no comecinho, ó E depois daí De boa No geral Tá bom, pessoal, tá? Graças a Deus, tá? Mas tipo assim Se eu tivesse feito mais uma aplicação de De inseticido aqui para o percevejo Não tinha dado tanto estrago que nem deu Ele tava mais pareinho Porque se eu A planta que pega É Muito picado do percevejo Né? Muita chifurada, que nem eu falo Ele Ele dá uma Aniquilada, né? Esse aqui mesmo, ó Esse aqui foi demais, ó Esse aqui já vai Vim uma folhinha nova Ele já recuperou Vai embora Mas Ele dá uma Estragadinha legal, pessoal Ó Então ele dá uma Amarradinha na planta Então ele dá uma judiada na planta Aqueles que pegam Bem violento mesmo É Estraga demais Aí, ó Você pode ver A planta mais sadia Bonitinha que não pegou E a outra que pegou, ó Ó Sadia, bonitinha Esse aqui dá uma pegadinha ainda Mas esse aqui, ó Foi um monte de pegada Então aqui tinha percevejo Pra caramba Cê tá doido, Pia? Então daí na colheita Pessoal, vamos fazer na balança, tá? Vamos ver Do 575 552 470 E o 400 Vamos ver Se E vamos ver a resistência também É A tolerância aqui A cigarrinha Porque cigarrinha tem Em qualquer lugar, tá, pessoal? E Pra ver se vai dar diferença, né? Uma variedade da outra Aí se vai ter Um padrãozinho meio legal Se é Tudo mais ou menos Padrão igual ao 575 Positivo Bora lá fazer a nossa aplicação Terminais aqui E depois tem que fazer Um fungicida lá em casa Lá Quem tá acompanhando No Instagram Pessoal, o Instagram também Tá na descrição do vídeo Quem acompanha no Instagram Já viu, né? O tamanho que tá o milho lá em casa O milho lá em casa Tá quase na cintura já Lá em casa E lá naquele outro lote Que era o Pioneer Lá no Sete Alqueire Que aqui também era Pioneer, né, Rodrigão? Só que aqui Foi fumo, hein? Que o Pioneer deu 105 E lá no Sete Alqueire Deu 120 E lá só colheu o primeiro E o milho já também Já tá na cintura Lá também Pensa no milho que tá lá, pessoal Benos a Deus Mas se não der milho Esse ano também Tô lascado, né? Porque O preço já não vai ser bom E o soja não foi muito legal Complicado Consulera Você tá doido? Bora lá, Rodrigão Já nem tem Pra lavar o verdão, pessoal Olha aí Putsch, esse grilo Bora lá Show de bola Aquele botão aqui, pessoal De ligar Tomada de força Que o Rodrigão trocou Aquela Que achava em fim de curso Zerado, pessoal Até desde aquele dia Que eu troquei Só ligar E sugerar E acabou o problema Agora que pifar Eu tenho outro lá Que eu já recuperei os dois Mas aí Quem não viu E quiser ver como é que é Tem um vídeo no canal Dá uma garimpada No canal, Rodrigão Se você quiser ver os vídeos Ou procurar algum vídeo Relacionado Do Rodrigão Você tem que colocar o nome Do que você quer saber E o nome do canal Na frente No caso, aí você coloca Sua pesquisa E Rodrigo Iorino na frente O Gilberto vai te dar Todos os vídeos Do Rodrigão Relacionado à sua pesquisa Beleza, pessoal? Mas é isso aí Vídeozão de hoje Vídeozão ao vivo Sabador, pessoal Rodrigão quer Desejar um Final de semana Abençoado a todos aí Que fiquem todos com Deus Muito obrigado pela presença Aqui nesse canal Rodrigão Se inscreve, dá essa força Não esqueça de deixar Aquele comentário E o like caprichado Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu, falou Foi Sentadoria Desde quando Fica maluquinho Rodrigão Dá umas navaiadas Eita Nois Bastante A gente fala Coloca um piloto É, pessoal Vão à vontade A gente não tem Vão à vontade A gente não tem Não tem dinheiro Mas se tiver dinheiro Eu tinha vontade E aí, pessoal Eu perdi Eu perdi de comprar um piloto Se eu falar para vocês Vocês não acreditam Só que Como é que A condição da gente Que não é favorável A gente toca pouca terra E o que toca A maioria é tudo arrendamento Então Trabalhar com terra Arrendado não é fácil Aí Quando nós compramos 50, 80 Nós não tocava Essa quantidade de terra Tocava em menos 14 Eu queria menos Aí Surgiu a oportunidade De um piloto, pessoal Aquela vez Por pagar em 5 anos E Mas, cara Eu passava vendendo Em 25 alqueles só, pessoal Era muito pouco, sabe Não Pra aquela época Era muito dinheiro E E aí eu não comprei Mas se vocês souberem O arrependimento Sempre que eu lembro Daquilo Eu tava pagando Aquele piloto Até hoje 5 mil por ano Vocês calculam Cê tá doido Isso foi em 2020 Era 5 mil por ano Tinha mais um ano Pra pagar Apai Pilotou o Jondir Originalzinho Meio Não é isso aí mesmo Fazer o que É assim Beleza, pessoal Até mais Cê tá doido? Tinha Tinha mais um ano Tinha mais um ano